Salve Gordinho, salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal aí, mais um jogo aí, Cabulosos vs Amigos Gordinho vai jogar pro Cabulosos, vou gravar de dentro da quadra agora, gravar o jogo inteiro aí pra vocês E é isso, acompanha aí Melhores Pars, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like Cabulosos, amigos aí, jogão, se inscreve no canal, quando quiser contratar pra gravação Ou convidar aí, ó, dependendo do dia se tiver de boa, encosta pra gravar, chama aqui no WhatsApp, beleza? É isso, inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, acompanha o jogo que vai ser jogão Rapaziada, o jogo aí é de volta, tá? Esse jogo aqui é o jogo de ida, que é na casa do Cabulosos, o jogo de volta vai ser na casa do Amigos Então, quem ganhar tem a vantagem pro próximo jogo Começou, hein? Cabulosos vs Amigos, se inscreve no canal aí, deixa o like, tamo junto Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, nosso Nossa Quase Oh louco Oh louco Nossa primeira aposta dos caras 1x0 1x0 amigos Bela jogada do Ronaldo 1x1 O jogo mal começou 1x1 O jogo está bom aí, deixa o like rapaziada O jogo está bom aí, deixa o like rapaziada O jogo está bom aí, deixa o like rapaziada E aí Vamos lá 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 Ah não, era para a direita, não era para botar não, mas gente. Oh louco, nossa! Não, 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 não. 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 Boa noite. 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 Amém. 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 Rapaziada, acabou. Jogo de ida aí, ó, 3x3. Vai ter o jogo de volta, não sei se eu vou conseguir gravar, mas é isso. Primeiro jogo foi na casa do Cabuloso, segundo jogo de volta vai ser na casa dos amigos. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, compartilha com geral. Quem é novo se inscreve aí que vai ter vários vídeos de jogos demais, tá beleza? É isso, tamo junto, até nós.